Ela tá doida pra fuder, de tesão na buceta Então cê tá, veta, 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 veta Veta, 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 veta no cara Eu, eu, eu santo Cre skip Rebolando Cê tá no carajo Rebolando Rebolando Ela só senta, tenta, tenta Eu sei que tu seda, tu seda, tu seda Ela tá doida pra fuder, de tesão na buceta Então cê tá venta, 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 venta no cara Eu, eu, eu sinto Revolando Ela só senta Revolando Eu sei que tu seda Tu seda, tu seda, eu sei que tu seda